O que você precisa fazer para fazer uma boa aula de ginástica olímpica sem se machucar? Primeiramente, para não se machucar no ginástica olímpica, você tem que prestar atenção em tudo. Você deve se distrair com o amigo do Café do Judas, nem fazer em nenhum outro lugar. Não prestar atenção em nenhum outro lugar, você deve sempre focar no que você está fazendo. Em segundo lugar, a gente sempre usa essas meias antiterrapantes, para você não escorregar nos colchões, nos alongamentos, na ponte. E lá é tudo acolchoado. Então, o terceiro é que você deve aprender a cair. Você vê que você vai cair, por exemplo, você está andando na trave. Você vê que você vai cair, você vai lá e pula, ao invés de esperar cair. Na cama elástica, você tem que tomar cuidado para não arriscar nas molas do canto, tem que ficar sempre indo no meio da cama elástica. Na hora de pular do colchão, fica um pouquinho longe do colchão, pelo menos um pau longe do colchão, para não acontecer acidentes. Você também não pode, no tambor, fazer uma campainhota. Você também não pode se distrair e olhar para o lado, porque você vai machucar o pescoço. Na estrela, você tem que manter o braço firme para não desmoronar em cima da cabeça. Senão, também dá problema no pescoço. O pescoço é bem importante aqui, você tem que tomar cuidado. Na parada de mão, você tem que ver se você está bom. Parada de mão, né? Para você não cair. Você vê que você vai cair, volta. E tenta não cair direto na cabeça. Tenta ao máximo amortecer a queda. 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 E o que você mais gosta de fazer na ginástica olímpica? Isso é difícil, porque a ginástica olímpica é uma coisa que é bem legal, que é um esporte que, com os pequenos, os pequenos têm vontade, muita vontade. Eu sempre fui meio ruim, tipo em basquete, em futebol, nunca fui muito boa, em handball também não, nunca fui nesses esportes de braços, pernas, mas na ginástica olímpica ser pequeno é uma vantagem, porque é mais fácil você estar na barra, você não fica raspando no colchão, quanto menor é mais fácil para se amortecer a queda, é bem mais mais fácil ser pequeno para a ginástica olímpica. A ginástica olímpica tem várias coisas, como tem a barra de ferro, que eles chamam barra, que se dá o giro, coisa e tal, que é uma coisa bem legal, é bem legal, dá um pouco de doutura, é estranho, mas é bem legal, fortalece bem os braços. Mas qual que é o mais legal que você prefere de todos? Tem dois, eu gosto do, da parada, cai no colchão da camila elástica e gosto da trave, de fazer o galope. Faz galope na trave? É. E o que você menos gosta de fazer na ginástica olímpica? O que eu menos gosto eu acho que é, é difícil, é tão legal todos os exercícios, mas acho que o que eu menos gosto é ser difícil. É o que você menos gosta, não é o que você não gosta, é o que você menos gosta. O que eu menos gosto? Acho que o que eu menos gosto é de fazer a parada na cama elástica, porque se eu arranho um pouco o joelho, por mais que esteja aqui, eu gosto de parada, não, no colchão, entendeu? Eu não gosto da cama elástica, mas eu gosto até um pouquinho, porque treino bem, mas prefiro ela no colchão. A ginástica olímpica é um esporte bem, ele cansa, mas é bem divertido. As meninas que treinam, elas pegam firme, porque elas tem competições, elas fazem o que eu faço na cama elástica, que é o afastado, que é pular com as duas pernas abertas, elas fazem em cima da trave. É legal fazer o alongamento, enquanto olha ela. Por que que serve o alongamento? O alongamento é para você ficar, sabe, esticar e não ficar dura. Ficar com um ato assim, dizem o professor, ficar bem molinha. Porque as meninas que treinam, elas fazem o alongamento cinco vezes ao dia, para ficarem bem molinhas, para não ficar duras, sabe? E vocês fazem algum tipo de aquecimento? Sim, a gente faz na cama elástica. Toda vez que você chega, você tem que fazer dez vezes, pulo, aí passa para a próxima pessoa. Aí dez vezes, passa. Dez vezes, passa. Aí o grupado, que é as duas perninhas aqui, dez vezes, passa. Aí o afastado, dez vezes, passa. Aí o carpado, que é as perninhas na frente, dez vezes, passa. Depois a parada de mão na cama elástica. Pá, pá. Dez vezes, passa. E depois eu sentado e me avolto. Que assim, com as pernas retinhas, você cai sentada, você pega a altura, cai sentada. Sem você conseguir dar um giro sentada e pá, indo de outro lado da cama elástica e levanta. Tá. E eu estou vendo que você está com o penteado bem bonito para fazer ginástica olímpica. É preciso sempre fazer um penteado legal para ginástica olímpica? Não. Penteado, não. Para ginástica olímpica, o necessário é, pelo menos, prender o cabelo. Ainda mais quando você já está fazendo atividades mais difíceis, vamos dizer assim. Tem que, pelo menos, ir com um rabo de cavalo e uma faixinha. Agora, como eu fiz, como minha mãe fez para mim isso aqui, eu não preciso da faixinha, porque já está segurando. Então, mostra o seu penteado para nós, por favor. O outro lado. E você gosta dos penteados? Sim, gosto. Muito bem. E você pretende continuar fazendo ginástica olímpica o ano que vem? Sim, eu quero chamar minha amiga Bárbara. Que ela disse que ela está afim de fazer. Mas eu não sei se é muito estilo dela. E há quanto tempo você está fazendo ginástica olímpica? Eu estou fazendo um segundo. Eu entrei em setembro. Eu estou fazendo há um mês, praticamente. Nossa! Um mês e já aprendeu quase tudo isso? Sim, a única coisa mortal, coisa mais chanca que eu consegui fazer foi eu consigo dar mortal, rodante. Que é você sobe, sobe, dá um pulão, faz uma cambalhota no ar e cai no colchão. Eu não quero ser ninguém. 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 Para mim, você precisou ser两ária. Para mim é boas. Para mim. O que é isso? 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 Tchau! Tchau! Tchau!